Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Nesta quinta-feira aconteceu mais uma prova do líder, mas antes de acontecer essa disputa, Tiago disse que nesta sexta-feira acontece mais uma formação do paredão, onde o líder da semana indica um participante e o mais lotado pela casa contra a golpeia e indica o terceiro para o paredão. A prova do líder foi assim, eles deveriam colocar uma bolinha no cesto com o menor tempo possível e com a ajuda da corda para controlar o movimento da base e desviar dos obstáculos. Se a bolinha cair, tem que pegar ela e tentar novamente. Depois de levar a bolinha até a cesta, tem que apertar o botão para o cronômetro para parar. Quem fizer a prova no menor tempo possível é o novo líder da semana. Mari fez a prova no menor tempo possível e é a nova líder da semana. Ela levou para o VIP, Eve, pois ela tinha ganhado duas pulseirinhas VIPs. Então Mari terá o direito de indicar alguém para o paredão nesta sexta-feira. E você, o que você achou da vitória de Mari?